Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você, eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra O erro não tá em você, eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Partir dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você, eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra O erro não tá em você, eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Partir dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Partir dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Descontra aí, eu que ainda sou de outra pessoa Páginas, amigos do copo, para reclamotos O que é que eu mudo, o corte de cabelo eu mudo O que é que eu largue a bebida eu largo tudo Mesmo sem achar que é necessário, eu largo por você Quer que eu bote mais açúcar no meu beijo Se você quiser, amor, é do teu jeito Mesmo sem achar que é necessário, eu mudo por você Não sei se você percebeu Que eu já deixei de ser eu Faz tempo, mas você não tá nem vendo Não tá nem vendo Que amor é esse que cê tá querendo Quanto mais eu mudo, mais cê gosta menos Se meu amor não é suficiente Ficar com o amor que sempre tô na mente Que amor é esse que cê tá querendo Quanto mais eu mudo, mais cê gosta menos Eu tô cansado de viver você O meu pra sempre é de quem merecer Por que é que eu mudo, o corte de cabelo eu mudo O que é que eu largue a bebida eu largo tudo Mesmo sem achar que é necessário, eu mudo por você Quer que eu bote mais açúcar no meu beijo Se você quiser, amor, é do teu jeito Mesmo sem achar que é necessário, eu mudo por você Não sei se você percebeu Que eu já deixei de ser eu Faz tempo, mas você não tá nem vendo Não tá nem vendo Que amor é esse que cê tá querendo Quanto mais eu mudo, mais cê gosta menos Se meu amor não é suficiente Ficar com o amor que sempre tô na mente Que amor é esse que cê tá querendo Quanto mais eu mudo, mais cê gosta menos Se meu amor não é suficiente Ficar com o amor que cê inventou na mente Que amor é esse que cê tá querendo Quanto mais eu mudo, mais cê gosta menos Eu tô cansado de viver você Que amor é esse que cê tá querendo Quanto mais eu mudo, mais cê gosta menos Se meu amor não é suficiente Ficar com o amor que sempre tô na mente Que amor é esse que cê tá querendo Quanto mais eu mudo, mais cê gosta menos Eu tô cansado de viver você O meu pra sempre é de quem merecer Eu tô cansado de viver você O meu pra sempre é de quem merecer Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça mil Puta que pariu E o pior é que cê tem disfarça Tem maldade em sua cara Eu vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser esse canudinho Mata Só sente bem devagarinho Dando volta em sua boca Fica molhadinho Aí a sua língua passando Oh, vontade de ser esse canudinho Mata Só sente bem devagarinho Dando volta em sua boca Fica molhadinho Aí a sua língua passando Eu vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser esse canudinho Mata Só sente bem devagarinho Dando volta em sua boca Fica molhadinho Aí a sua língua passando Oh, vontade de ser esse canudinho Mata Só sente bem devagarinho Dando volta em sua boca Fica molhadinho Aí a sua língua Rasga Oh, vontade de ser esse canudinho Mata Só sente bem devagarinho Dando volta em sua boca Fica molhadinho Aí a sua língua passando Rafa Rafa Big Lover A lua com certeza está de prova Das noites em claro que vivi com você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer A lua com certeza está de prova Das noites em claro que vivi com você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim De encontrar e de falar O quanto que eu sofri Quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando Esperando Ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando Ela voltar Pra mim A lua com certeza está de prova Das noites em claro que vivi com você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim De encontrar e de falar O quanto que eu sofri Quando te perdi Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando Ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando Ela voltar Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando Ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando Ela voltar Pra mim Esperando Esperando Ela voltar Pra mim Ela começa Espera Ela feliz Ela se faz Se você ama Ela te ama Se você trai Ela te trai Não tenta Não tenta Tanto beijo pra terapia Tanto beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje a sua Onde foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre O pra sempre O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura A mulher segura Ninguém segura A mulher segura A mulher segura Ela se faz Ela é princesa Ela é princesa Ela é tranqueira Ela é segunda Sexta Se ninguém Fizer Ela feliz Ela se faz Se você ama Ela te ama Se você trai Não tenta Não tenta Não tenta Se não aguenta A briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje a sua Onde foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Não tenta Se não aguenta A briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje a sua Onde foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Bora dar isso Dizendo de noca Meu velho Alex Gravações Rafinha Big Love É Ronjão Pesado Meu velho Fabrício Ceder de Carira Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão Deu um sorriso E disse Aonde você for Eu vou Meu bem Quando chegar Vai ver Fiz nossas malas Que ser é mais que ter Uma vida cara Mas ela é mal bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Com meu vilada Quebrada Sorrindo do nada A melhor parte A parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tarada Vou lá preparo um chá Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Preta Quando lembra das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos Espalhadas No nosso planeta Desenhei de caneta Nós dois na belineta Vermelho sangue E eu de touca Você de Rasgando a cidade Toda madrugada Na marcha lenta A vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Com meu vilada Quebrada Sorrindo do nada A melhor parte A parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tarada Vou lá preparo um chá Só pra te ver sorrir Comprei um áudio Brindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir É Viva Júnior Papatudo Lanches Respeito Matheus Soares Bora a gente é da mídia Não prometi que ia tão certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão Deu um sorriso E disse aonde você for Eu vou Meu bem Quando chegar vai ver Fiz nossas malas Que ser é mais que ter Uma vida cara Mas ela é mal bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Com meu vilada Quebrada Sorrindo por nada A melhor parte A parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tarada Vou lá preparo um chá Só pra te ver sorrir Comprei um áudio Blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Preta Quando lembrar das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos espalhadas No nosso planeta Desenho com caneta Nós dois na pilineta Vermelho sangue Eu de toca vou sentir Rasgando a cidade Toda madrugada Na marcha lenta A vida sempre acelerada Rasga, rasga Mas ela é mal bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Com meu vilada Quebrada Sorrindo por nada A melhor parte A parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tarada Vou lá preparo um chá Só pra te ver sorrir Comprei um áudio Blindada São Paulo tá foda Quando você sai de casa Eu fico sem dormir Afim é Big Love Repertório novo do Bom de Verdade Meu velho Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra O erro não tá em você Eu caí nação de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra A partir dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra A partir dessa culpa é dela A partir dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir A partir dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha E a pior parte vai ser minha Por não resistir Descontra aí Ponto com Alô Silas Juvias quero beber Bora Júnior Página Bicos do Copo Bora Reclaimotos Ravinha Ou Big Love Pou de verdade Ou quer que eu mude o corte de cabelo Eu mudo Quer que eu largue a bebida Eu largo tudo Mesmo sem achar que é necessário Eu largo por você Quer que eu bote mais açúcar Com meu beijo Se você quiser amor É do teu jeito Mesmo sem achar que é necessário Eu mudo por você Não sei se você percebeu Que eu já deixei de ser eu Faz tempo Mas você não tá nem vendo Não tá nem vendo Que amor é esse que cê tá querendo Quanto mais eu mudo Mais cê gosta menos Se meu amor não é suficiente Ficar com o amor que sempre tô na mente Que amor é esse que cê tá querendo Quanto mais eu mudo Que cê gosta menos Eu tô cansado de viver você O meu pra sempre é de quem merecer Por que é que eu mude o corte de cabelo Eu mudo Quer que eu largue a bebida Eu largo tudo Mesmo sem achar que é necessário Eu mudo por você Quer que eu mude o corte de cabelo Se você quiser amor É do teu jeito Mesmo sem achar que é necessário Eu mudo por você Não sei se você percebeu Que eu já deixei de ser eu Faz tempo Mas você não tá nem vendo Não tá nem vendo Que amor é esse que cê tá querendo Quanto mais eu mudo Mais cê gosta menos Se meu amor não é suficiente Ficar com o amor que sempre tô na mente Que amor é esse que cê tá querendo Quanto mais eu mudo Mais cê gosta menos Se meu amor não é suficiente Ficar com o amor que sempre tô na mente Que amor é esse que cê tá querendo Quanto mais eu mudo Mais cê gosta menos Eu tô cansado de viver você Que amor é esse que cê tá querendo Quanto mais eu mudo Mais cê gosta menos Se meu amor não é suficiente Ficar com o amor que sempre tô na mente Que amor é esse que cê tá querendo Quanto mais eu mudo Mais cê gosta menos Eu tô cansado de viver você O meu pra sempre é de quem merecer Eu tô cansado de viver você O meu pra sempre é de quem merecer Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Puta que pariu E o pior é que cê tem disfarça Tem maldade em sua cara Eu vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Vontade de ser esse canudinho Matar Só sente bem devagarinho Dando volta em sua boca Fica molhadinho Aí a sua língua passando Vontade de ser esse canudinho Matar Só sente bem devagarinho Dando volta em sua boca Fica molhadinho Aí a sua língua passando Eu vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Vontade de ser esse canudinho Matar Só sente bem devagarinho Dando volta em sua boca Fica molhadinho Aí a sua língua passando Vontade de ser esse canudinho Matar Só sente bem devagarinho Dando volta em sua boca Fica molhadinho Aí a sua língua Rasga! Vontade de ser esse canudinho Matar Só sente bem devagarinho Dando volta em sua boca Fica molhadinho Aí a sua língua passando Em mim Rafinha Big Lover A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que vivi com você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer A lua com certeza está de prova Das noites em claro que vivi com você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te falar O quanto que eu sofri Quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim Sucesso Arthur e Alucine Sucesso Arthur e Alucine É rojo pesado meu velho A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que vivi com você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te falar O quanto que eu sofri Quando te perdi Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Esperando, esperando ela voltar Pra mim Música Saudade da morena Saudade do interior Saudade da minha terrinha Onde mamãe me criou Sou vaqueiro desmatelado Sou matuto com amor Me orgulho de ser vaqueiro Que a profissão devolvou Saudade da morena Saudade do interior Saudade da minha terrinha Onde mamãe me criou Sou vaqueiro desmatelado Sou matuto com amor Me orgulho de ser vaqueiro Que a profissão devolvou Às vezes eu sinto saudades da festa de vaquejada lá do interior Com um paredão ligado e um vaqueiro apaixonado chorando de amor Às vezes eu sinto saudades da festa de vaquejada lá do interior Com um paredão ligado e um vaqueiro apaixonado chorando de amor Saudade da morena, saudade do interior, saudade da minha terrinha onde mamãe me criou Sou vaqueiro desmatelado, sou matuto com amor, me orgulho de ser vaqueiro que a profissão devolvou Saudade da morena, saudade do interior, saudade da minha terrinha onde mamãe me criou Sou vaqueiro desmatelado, sou matuto com amor, me orgulho de ser vaqueiro que a profissão devolvou Às vezes eu sinto saudades da festa de vaquejada lá do interior Com um paredão ligado e um vaqueiro apaixonado chorando de amor Às vezes eu sinto saudades da festa de vaquejada lá do interior Com um paredão ligado e um vaqueiro apaixonado chorando de amor A biura de amor A biura de amor Tchau, tchau